Pois é, gente, ó. Agora eu fiz os dos garnizés. Aqui eu coloquei uma gradezinha, ó. Eu mesmo fiz essa grade com ferro, né? O garnizézinho coloca a cabeça ali, ó, e bebe. Tá vendo, ó. Tem uns tijolos lá porque ficou bem alto. Eu fiz tipo uma escadazinha do outro lado de lá pra ela colocar a cabeça e beber. Mas eu acho que eu vou tirar um e deixar só um. Tem dois, né? Eu vou deixar só um porque ela bebe mais baixo. Tem algumas mais pequenas ali, mas elas alcançam. Depois eu vou vendo aí qual fica melhor. Mas todos eles bebem, ó. Bota a cabeça e bebe. Tá fazendo o teste logo. Vou fechar aqui em cima. E... Vou colocar aqui uma... Vou ter que fechar aqui em modo sol. pra não esquentar a água, né? Esse lado de cá pega bastante sol. Aqui tá uma bagunça porque eu tô na reforma dos bebedou, né? E é isso aí. Mas já tô aprovando aqui, já. Aqui embaixo eu vou... Aqui eu vou concretar. Vou colocar cimento aí até o nível do joelho ali. Aquele nível de joelho aqui, ó. Vou colocar cimento aí. Fazer um piso aqui bem feito. Fechando ali o... Segurando também os ferros. E... Só nesse cantinho aí. Desse lado, em todos eles eu vou fazer isso. Porque quando for fazer a limpeza... Se for fazer aqui a limpeza, né? Que a gente vai fazer a limpeza aqui assim, ó. Eu venho e faço só... Eu faço só... É... Tirar esse cano aqui, ó. Só que aí eu vi que mexe lá, ó. Mas aí você... Vem com calma aqui, devagarzinho. Você vem e tira. Tirou a água, desce, lava. E aqui você lava isso aqui, ó. Viu? Você lavou, pronto, ó. Você fecha. Bota aqui de novo. A água vai descer aqui. Ó. Quando der o nível lá. Quando der o nível na boia aqui ela dá o nível lá. É, ó. Tá vendo, ó. Der o nível lá. Vem de lá que ali ainda tá... O baldo ainda. Mas eu vou colocar a caixa d'água lá. Né? Gostei demais desse bebedor. Tô show de bola. Vou finalizar aqui. E... Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.